Olá, sejam bem-vindos aqui às redes sociais do Jornal do Oeste, neste boletim do coronavírus, neste sábado, dia 4 de julho, hoje é o dia do cooperativismo, então parabéns aí a questão das cooperativas aqui no estado do Paraná, que realmente fazem um trabalho muito diferenciado. Havia uma série de ações programadas para hoje, mas nenhuma delas acabou se concretizando em função das medidas restritivas. Um grande abraço para o Gênes N, que já está nos assistindo, a Terence Denise Rodrigues, o César Goso Fedel, Tereza Pitol, boa tarde também para o Vicente Carmo, Vera Adame, Eudes Dallagnol, a Silvana Aparecida Fernandes, o Wagner Schurneman, a Clarice Champs, boa tarde, também a Alicia Terezinha Santos, o pessoal vai se ligando aí, Ana Luíza Bueno Rodrigues, a Beatriz Negerbon e o Leandro Cavazzini, a Selma Fabri lá de Campinas, interior de São Paulo, Olá, Selma, seja bem-vindo aqui ao nosso boletim de hoje, tá? Gênes N, que loucura esses mercados hoje, não seria melhor manter os horários normais de domingo a domingo? Gênes, eu, como eu faço desde que essa pandemia começou, fui ao mercado, hoje realmente me surpreendi com o movimento dos mercados, mas não vejo que é a questão de estender mais o horário. O que eu defendo, e isso eu venho batendo nessa tecla há muito tempo, é que os mercados comecem a adotar restrições de número de pessoas por família, teria que ser uma pessoa por família e um tempo limite aí de no máximo 20 minutos para fazer as compras, com distribuição de senhas, né? Então, como é que funcionaria? A pessoa ficaria dentro do seu carro, no estacionamento, porque já existe esse controle, né? Tem uma pessoa, no mercado que eu fui hoje, por exemplo, tinha uma pessoa aferindo ali a temperatura corporal na entrada. Então, poderia ser feito esse controle por distribuição de senha, diminuiria o fluxo de pessoas, as pessoas ficariam, se obrigariam aí com maior rapidez, tá, gente? Então, essa é a minha opinião. Não vejo que estender mais o horário iria resolver o problema ou não, né? Pelo menos é isso que eu penso. Acho que a gente tem que começar a restringir, isso sim, o número de pessoas por família, porque tem muita gente ainda no mercado, duas, três pessoas da mesma família fazendo compras. Salve algumas restrições, né? Quando a pessoa, por exemplo, tem dificuldade de motor, alguma coisa, ok. Mas senão, não há necessidade de duas, três pessoas fazer compras dentro do supermercado. O supermercado não é shopping center, não é para ficar passeando. Então, se houvesse uma restrição de tempo de permanência dentro do supermercado, eu acredito que a coisa começaria a melhorar. Um abraço para Dani DeMarc, Elisete Guti, Marilise Creus, Cecília Borchait, pedindo aí boas notícias, né? Nossa fã aí. Infelizmente, hoje, a boa notícia é que nós temos menos pacientes em UTI. Essa é a boa notícia. Outra boa notícia é que, pelo segundo dia consecutivo, pelo segundo dia consecutivo, perdão, não temos pacientes clicados. O que é o paciente clicado? E a secretária Denise Liel comentou isso hoje pela manhã, num dos grupos que eu participo aí. O paciente clicado é aquele que fica numa fila de espera para ser internado. Então, pelo segundo dia ontem, eu já comentei isso aqui nas redes sociais do Jornal do Oeste, hoje de novo. Então, é uma boa notícia. Em compensação, nós tivemos hoje 79 casos confirmados, né? Então, os números já passaram de 1.500. Mas, daqui a pouco, eu vou trazer tudo em detalhes, tá, Cecília? Doracy Carma, Margarete Aparecida, Tofu, Daiana Martins. Boa tarde também para a Helena Marau, a Lúcia Bernstein, Beatriz e o Leandro, já falei, Rosilene Costa Curta, Beple, nossa super fã, Mara Severo, Maninês Ribeiro da Rosa, Eliane Guido Lewandowski, André Rodrigues, a Natália Penasso, a Rose Salles do Nascimento, Angela Fabre Curec, o Gerson Faustino, boa tarde também para a Rose Salles do Nascimento, o André Doblinski, Gisele Carola, nossa super fã, boa noite, já jantou, Gisele, mas é cedo ainda, né? Outra nossa super fã aqui é Cristina Pereira de Souza Oliveira, a Vera Dama, meu primato já faz com senha. Não são em todos os mercados, tá, Vera? Só sem alguns. Talvez no da, aquele da, ao lado da Havan ali, eu acho que era o único que estava funcionando com senha, tá? Porque eu fui no primato hoje ali da Parigô, não tinha senha, tá? Tá aqui, ó, quantidade de pessoas por metro quadrado, é esse mesmo, Beatriz e Leandro, a Elisângela Silva, André Doblinski também, deveria ter senha em tempo, a Rose Lima, é que o povo acha que a comida vai acabar, daí não sei porquê, fala que não pode fechar mercado, porque vai acabar o dinheiro, mas o povo não se cuida, gente, pelo amor de Deus. Dona Lourdes Ansolim, boa tarde, a Larissa está mandando um beijo para a senhora aí também, Dona Lourdes, se cuidem aí, tá? Marinês Pasa também proibir os idosos de ir no mercado, tem muitos idosos na fila, e a verdade, a Marinês tem razão, muitos idosos na fila. Hoje, a hora que eu estava saindo do mercado, estava chegando uma menina com dois idosos, estão três pessoas da mesma família indo ao mercado. Por isso que eu digo, tem que restringir, e o que a Marinês fala aqui é verdade, né? A gente tem percebido isso com muita frequência nos mercados aqui em Toledo. Cida Boher, a Rose Lima estão mais, porque tem idoso. Esses não têm família. Às vezes, não tem, né, Rose? Mas alguma coisa vai ter que ser feita para que esse exagero de pessoas dos mercados de Toledo, eles comecem a ser reduzidos. A Branca Vicenzi, lá de Cuiabá, no Mato Grosso. Olá, Branca. Elisângela Paiva, Aiera Machado, Rosini Guerra, André Doblinz. Márcio, fui ao mercado ontem, por volta das 16 horas, estava lotado, e 60% era de idosos. Está aí o depoimento do André Doblinz. Obrigado. Meu grande amigo lá de Palmeira, da região dos Campos Gerais, Dálio Chinel, virou nosso super fã aqui. Que Deus abençoe, amém, né? Bom fim de semana para você também aí, em Medianeira, Dálio. Vera, a dama idoso pode ir, sim. Nada de proibir, ele sabe o que faz. A questão não é proibir ou deixar de proibir, Vera. O que eu defendo é que nós temos que ter um tempo de permanência, seja de idoso, seja de... Enfim, temos que ter um tempo de permanência dentro do mercado limite. Porque tem muita gente que está... Ah, eu não tenho nada... Eu sei de um relato de uma pessoa que diz o seguinte, eu vou umas 3, 4 vezes no mercado por semana porque eu preciso sair de casa um pouco. Então, por aí a gente vê. Ó, a Branca Vicente escreveu aqui, em Cuiabá temos 70 pessoas trincadas, deve ser. 70 pessoas trincadas. O que quer dizer isso, Branca? As UTIs estão super lotadas. Ah, clicadas deve ser, né? E as UTIs estão super lotadas lá em Cuiabá. Obrigado, Branca, pela informação. José Carlos, boa noite. Marlise Vacari, boa tarde. Vitor Belter. As tabacarias funcionando e a galera fumando em casa. O que adianta? É, sobre isso, Vitor, essa questão aí dos narguiles, principalmente, né? Tá uma coisa séria aqui em Toledo. Hoje pela manhã, saí de casa, hoje pela manhã, passei na Parigô de Souza e na Barão do Rio Branco, duas ruas com um comércio bastante forte aqui em Toledo, né? Quem conhece a cidade de Toledo ou é daqui. E havia muitos estabelecimentos abertos e alguns deles, na minha concepção, não deveriam estar abertos. Por exemplo, loja de parafuso, né? Não tem que estar aberta no sábado. Para mim, não é artigo de extrema necessidade. É a minha opinião, tá? O João e a Lilian, boa tarde. O Renato Pires, a Mayara, a Tatiane Pires, boa noite, tudo bem? Anice Toporoski, que Deus os proteja desse vírus. Amém, né? Roselima, meu, cuida desses idosos, gente. Por favor, eles têm netos, têm filhos, têm amigos. Por favor. Ou quando chegar no mercado e nós no comércio, não deixe entrar. É a opinião da Roselima aí. Nossa super fã. Cristina Pereira de Souza mandando aqui. O Mercado Chor é com senha. Que bom. Que bom que o Chor está adotando. Parabéns aí, então, o pessoal do Mercado Chor. Celso Lacheski, a Gisele Carolo. Ainda não jantou, né, Gisele? Há aqui, ó, a Maria Plástico. Primato da Pioneiro, tem senha. E o Hebron, deve ser lá da Pioneiro, também tem senha. Obrigado, Maria, pela tua informação. A Jura... Mas isso aqui deveria ser em todos os mercados. E a questão do tempo limite, aí eu acho que já ia melhorar bastante. Jura-se, José dos Anjos, boa noite. Cristian Ueda, boa tarde, boa tarde. Aqui a dona Lourdes escreveu, né, o primata Maripay Panorama tem uma pessoa controlando a entrada, sai uma e entra a outra. Obrigado, dona Lourdes. Gerson Faustino, Márcio, posso estar falando besteira, até peço desculpa. Por isso, o número de infectados está subindo. Porém, o número de clicados está diminuindo, assim como em leites e UTI. é coincidência ou é após a maioria estar usando ivermectina? Gerson, pode ser uma coincidência, pode ser reflexo. É muito difícil, sem um estudo científico, a gente afirmar qualquer coisa a respeito disso. Pode ser também já reflexo daqueles dez dias que o comércio permaneceu fechado e por isso que o prefeito Luz de Marque tem aí mantido a sua decisão de reabrir o comércio em Toledo. Então, há uma série de fatores que podem estar contribuindo para isso. Nós não podemos esquecer também o seguinte, que nós tivemos um aumento de leites na UTI do Bom Jesus. Então, isso também ajudou, desafogou a questão dos leites. Nós temos que entender também que outros municípios haviam fechado os seus comércios e isso também tem reflexo. Por exemplo, em Assis-Chateaubriand, a taxa de ocupação, daqui a pouco eu vou detalhar aqui, mas ela, hoje nós temos só seis leites de UTI ocupados, essa taxa já chegou a quase, já chegou a 100%, mas sempre esteve ali muito próximo dos 90%. Então, Gerson, tem uma série de fatores, pode ser que ivermectina também pode estar colaborando, mas assim, quem está receitando, quem está tomando, sabe, é difícil de saber se a gente não tem um estudo científico a respeito disso. Eu tenho muita cautela em fazer esse tipo de afirmação. Pode ser, pode ser, pode estar contribuindo, mal não faz, como eu brinco aqui, Gerson, na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, você pelo menos vai ficar livre dos verminhos, dos piolhos e vermes, pelo menos você vai ficar livre. Vou falar aqui na nossa casa, nós tomamos ivermectina, começamos a tomar ontem, inclusive, mas, mas, assim, mesmo com isso, a gente tem seguido todos os protocolos de saúde, tá, gente? Então, eu hoje estou sem máscara, porque estou em casa, né, mas, assim, a gente aqui, a minha esposa, quando sai trabalhar, a gente tem que tomar todos os cuidados, uso de máscara, higienização das mãos, distanciamento social, chega em casa, já deixa a roupa para, os sapatos, né, fora de casa, uma série de cuidados que nós temos tomado. Ivermectina também não é um manto protetor, tá, mas mal não faz. Eduardo Luiz Sembras, que boa tarde, a dona Lúcia mandando um abraço aqui para a Larissa e para a Joana, a Lenda Bratz, não acho necessário ir cada dia no mercado, quando morávamos no interior, saímos duas vezes por mês, uma por semana seria suficiente, é o que nós fazemos aqui em casa, a Lenda, a gente vai uma vez só por semana, Rosemilda de Moraes, o Luiz Bazei, boa tarde, Piazinho, boa tarde, a Francieli, o Fernando Muraro, boa tarde, Inês Reolon, a Luzinete Rodrigues, a Kelly Maria Michalski, boa tarde, Marcio, é muita irresponsabilidade da população de Toledo. Precisei ir ao mercado hoje, as pessoas, casais parados nos corredores das sessões, conversando sem preocupação nenhuma, está complicado, o povo não respeita o distanciamento e é verdade, isso tem acontecido, Kelly e a Lenda também concordam, Melissa Rafaela Contini, Boteco do Mosquito bombando hoje, fazendo live e o povo de Cascavel almoçando lá, pode isso? Não, não pode, não pode, pode o almoço, das 11h, às 11h da manhã, às 2h da tarde, pode o almoço, todos os restaurantes podem abrir, mas tem que ter limitação, tem que ter distanciamento, tem uma série de regras para ser seguida, tá Melissa? Então não é que não pode abrir, abrir pode, não pode é ter aglomeração de pessoas, isso vale para o Boteco do Mosquito, para o meu grande amigo, o Chico Zubá lá do Wagner da Silvane, então, para todos os restaurantes vale isso, Elete Baltazar Valtric, boa tarde, Edson Ferreira, Dr. Leonardo Mitchell Schmidt está nos assistindo, Isabel Quinhones, oi Isa, mandou um tchauzinho aqui, o Camargo Coffee, boa tarde, o Calisto Agnes Sereta, estamos assistindo, Branca Vicências, UTI Superlotaz, lá em Cuiabá, mais de 70 pessoas aguardando vagas, mas sem nenhum leite, chegamos ao caos, muitas mortes, está terrível, obrigado Branca, porque a gente não recebe muitas informações aí de Cuiabá, do Mato Grosso, então olha só como é que está a situação lá na capital do estado do Mato Grosso, obrigado Branca, se cuide aí, tá? Marcos, boa tarde, tem muito casal no mercado, não precisa de dois ao mesmo tempo, está aí muita gente, ô, Stenbach, Stenbach, boa tarde, Stenbach nós servimos juntos lá no Batalhão da Guarda Presidencial em Brasília, um grande abraço Stenbach, tá? Pra você, pra toda a sua família aí, nosso superfã, Vanderlei Belibio, Cristina Pereira, Milton de Lara, Ed Campinas também, Cleiton Ferrari, Edson Ferreira, na Industrial tem fila sem senha, tá aí, ó, o depoimento aí do Edson, Andressa Butchos, Rosana de Fátima, o Jean Zene falou aqui, né, fiscalização parece elitizada, é verdade, a questão da fiscalização em Toledo, alô, pessoal da Prefeitura, tá difícil, né, tá difícil, hoje eu recebi reclamação de novo, é, de, dessa falta de fiscalização, as pessoas denunciando, e a fiscalização não tem feito o seu papel, eu sei, eu compreendo que a fiscalização não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ok, mas em alguns lugares que são notadamente conhecidos, a fiscalização não tem aparecido, infelizmente, Simone Mota, Fátima Arruda, tem gente que não entende que é pra fazer as compras para os idosos, não levar eles ao mercado, porque eu nunca vi tanto idoso no mercado como agora, eu acho que tinha vozinha que o marido nunca tinha, tem que rir mesmo, né, o Fátima, nunca tinha levado ao mercado, agora vai o casal fazer compras todos os dias, eles tem coisas para comprar, só que, porque não pode mais os idosos, é, é, é engraçado, né, Fátima, e, e parece isso mesmo, né, de repente, porque outras atividades, como o CERT, né, não está mais sendo atividade, de repente, esses idosos estão tendo que se reinventar também, a Rosemary Arnens Lazari, gente, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira, daqui a pouco eu volto com os boas tardes, eu quero, eu quero falar aqui, então, da taxa de ocupação dos leitos, aqui em Toledo, e Assis Chateaubriand, perdão, que são os hospitais de referência aqui da nossa 20ª Regional de Saúde, vamos começar hoje por Assis Chateaubriand, então, vejam só, lá, das 14, 14 leitos de enfermaria, né, nós temos só 6 internados, então, a taxa de 42,86 subiu em relação a ontem, né, ontem ela estava em torno de 25, 26%, então, vejo que, que de um dia para o outro, as coisas são muito rápidas, em compensação, a taxa de ocupação das UTIs caiu, né, hoje ela está em 42,86%, também, coincidentemente, dos 14 leitos, 6 só ocupados de UTI, ontem ela estava mais alta, em Toledo também caiu, caíram 2, exatamente, ontem a gente tinha 12 internados em UTI, hoje são 10, então, é uma boa notícia, né, então, dos 16, hoje só 10, a taxa é de 62,50%, exatamente a mesma dos leitos de enfermaria, que são 8,5 ocupados, a mesma taxa de ontem, 62,50%, na média, metade dos leitos de enfermaria da vigésima regional estão ocupados, e 53,33% de UTI, são números muito bons, muito bons, talvez, desde que a gente começou a ter esse aumento considerável de casos, nós nunca tivemos uma taxa tão positiva de leitos de UTI, isso não significa que nós temos que relaxar, tá, ao contrário, temos que nos manter firmes, para que as coisas comecem aos poucos a voltar ao normal, tá certo? Daqui a pouco eu falo sobre os números de casos, antes eu tenho que mandar aqui um abraço para a Nilda Rodrigues, Valdeci Fonseca, está aprovado o resultado da cloroquina, eu desconheço, né, essa questão de cloroquina e vermicitina, não existe ainda, não existe nenhum estudo científico comprovado, tá, Valdeci? Pode ser que em alguns casos, aliás, alguns médicos defendem isso, é que no início da doença se aplique aí, se ministra cloroquina e tal, no início da doença, para alguns casos, não em casos mais graves, porque já está também comprovado que a cloroquina não surte efeitos em casos graves do Covid-19, mas estudo científico até agora, que eu conheço, pelo menos não tenho nenhum. Roselima, Alguém sabe qual farmácia que tem? Se você está falando de vermicitina, em farmácia de manipulação tem, só que você tem que ter receita médica, tá, Rose? As farmácias de manipulação em Toledo, eu fiz essa semana, vou dizer aqui o nome da farmácia, não tem problema nenhum, na Farmaderme, né, na Barão do Rio Branco, custou aí, para nós três aqui em casa, R$34, tá? Um potinho que vem as cápsules, para você tomar durante três meses, tá? Mas tem que ter receita médica, tá certo, Rose? Então, Farmaderme da Barão do Rio Branco, aqui em Toledo. Maria Cholec, opa, sumiu aqui, Socolec, perdão, no Hebron da Pioneira, está bem controlado, entram poucas pessoas com senha, quando sai, entrega a senha. Que bom, que bom que o Hebron está agindo dessa forma aí, Obrigado, Maria. Para a pessoa, controla a porta e limpa já a senha, né, na entrada e saída, passa gel, tá tudo ok. Que bom, obrigado, Maria, pela tua informação aí. E é importante a gente trazer isso, né? Quer dizer, nossa função aqui também, eu agradeço demais a participação de todos vocês. Airelete Baltazar Valtric, mesmo tomando esse remédio, devemos tomar todos os cuidados, tá certo. Valdeci Fonseca, ninguém aprova remédio, mas quando está doente, toma até remédio. Tá certo, Valdeci. Alda Gays Mariano, todos aqui de casa, tomamos Ivermectina, meu filho testou positivo, foi tranquilo, sintomas bem fracos. Aí a Alda, Alda, né, perdão, o filho dela testou positivo, ainda bem que foi sintoma fraco, que bom. A Bruna Manforo e Creus, lembrou aqui, o aplicativo do Primato, tem sido maravilhoso, não vamos mais ao mercado, há mais de 40 dias. Bem lembrado, Bruna, o Primato, o Casa Vergara, tem aplicativo, tem o delivery, você pode comprar pelo site, você baixa lá o aplicativo, é muito fácil, muito simples. Bem lembrado, Bruno, obrigado, um beijão aí nas crianças, um abraço para o Guto, Hamilton Oliveira, Keila Lira, boa tarde, Júlio César Martimiano, a Rosemary Arens, o povo não sabe o que é distanciamento, é difícil, Tito de Souza Alves, Érica Betim, boa tarde, a Márcia Maria Mente, a Jaqueline Amorim, Brockman, Rosbach, boa tarde, Jovino Zauro, Domício Pedra, boa tarde, acabei de voltar, não tive coragem de entrar no supermercado, na rua as pessoas se reunindo sem máscara, como se estivessem em um sábado qualquer no bairro, de que adianta as regras, se as pessoas não seguem. Domício, a mesma impressão que você tem, eu também tenho, e eu fico extremamente triste, quando eu vejo pessoas caminhando, como eu vi hoje também, caminhando sem máscara, passei rapidamente pelo Parque Ecológico de Vapaimbarth, como você escreveu aqui, parecia um sábado qualquer, um monte de gente no Parque Ecológico de Vapaimbarth, mas um monte de gente, não estava evidente, lotado como a gente está acostumado, mas tinha muita gente, tinha até gente já vendendo caldo de cana, então, viu, é difícil, Domício, é uma coisa que a gente vem falando aqui há muito tempo, e parece que as pessoas não se conscientizam mesmo, Marta Machado, boa tarde, o Milton Lara de Campinas, cadê você aqui, meu Deus do céu, fugiu, cara, peraí que eu já acho aqui, Campinas está um caos, sem leito de UTI, estão levando pacientes para a capital, que dá 100 quilômetros mais ou menos lá de Campinas, obrigado Milton, então você vê, Cuiabá está um caos, Campinas está um caos, por isso que a gente tem que tomar todos os cuidados, para que Toledo também não vire o caos, né, Lizete Guti, tem crianças que tem mais noção do que é manter o distanciamento, que certos adultos, e é verdade, Ednilson Santos, Márcio, o povo não está colaborando, ficam conversando o mais tempo do que é necessário no comércio, supermercados, restaurantes, por isso vamos ter que pagar por essa negligência das pessoas, e as festas ainda estão ocorrendo, é muita gente que está vindo de fora para Toledo, Ednilson, festa de aniversário, churrasquinho, fim de semana, eu faço churrasco todo domingo aqui em casa, eu confesso, faço churrasco todo domingo, eu, a minha esposa e a minha filha, nós três, todo domingo a gente come churrasco, para nós três, né, não tem porque não fazer o churrasco, o que não pode é fazer aglomeração de pessoas, aí uma toda esquina, Neobano, boa tarde, a Lúcia Comarela, boa tarde, Márcio, lamentável essas atitudes, as pessoas não imaginam que é ver um familiar passar por um contágio como este, a gente se sente impotente vendo a pessoa piorando sem ter muito o que fazer, gente, leiam com atenção esse depoimento da Lúcia aqui, me arrepiou Lúcia, por esse sentimento de impotência, só quem passou por isso realmente deve saber, nós temos uma grande amiga, que está internada na UTI do Hospital Bom Jesus, eu não vou citar o nome, mas é uma pessoa que nós temos um carinho muito grande, nós temos rezado diariamente para ela, para que ela se recupere, graças a Deus, depois de estar numa situação bem crítica, hoje, né, hoje pela manhã, é que a minha esposa está aqui pertinho, é o meu ponto de apoio aqui para algumas questões, e hoje pela manhã, ela começou a respirar já só com oxigênio, aquele da máscara, sem precisar estar entubada, então, esse teu depoimento, Lúcia, deveria sensibilizar cada vez mais as pessoas, Jociane Cardoso, está nos assistindo, né, oi Jôs, tudo bem, a Marta Machado, hoje foi ao mercado, canção, tinha uma fila enorme, mas estava bem organizado, nosso OG tinha que pegar senha, a Jaqueline Amorim Rosbach, é a favor do tratamento precoce, o Hamilton Oliveira, agradecendo aqui pela informação, para informar o povo, Thaís Toebe, boa tarde, a Bruno também está mandando abraço, Odete de Souza, boa noite, Dr. Leonardo Michels, Márcio, existem estudos com a cloroquina, o que não existe, são estudos de nível de evidência, duplo cego randomizado, traduz aí, Dr. Kik, que é isso, né, pelo amor de Deus, mas existem dezenas de estudos observacionais, retrospectivos, indicando efeito de melhora clínica, redução de mortalidade em fases iniciais, foi o que eu disse aqui, né, que em alguns casos, os médicos realmente receitam, no início da doença, né, e ele, o Dr. Leonardo, muito gentilmente, colocou aqui, eu que ontem saíram em estudo nos Estados Unidos, com um grande número de pacientes, obrigado Dr. Leonardo, pela, pela sua informação aqui, participe mais aqui, né, pode virar um consultor, nossa, aqui, a gente não reclama não, tá, obrigado, um bom fim, Dr. Leonardo, que também é dermatologista, reumatologista, perdão, e eu ia falar que ele é músico, né, toca um violão da melhor qualidade, canta um rock aí, além de bom médico, bom ser humano, é bom músico também, Aldiva Ferraz, Orelha de Maria Flaca, Janete Engel, vou no mercadinho no meu bairro, não tem fila nem aglomeração, boa Janete, Rosemary Arias, perguntando a fiscalização, Marlene Ferronardo, como tomar a Ivermectina, Marlene, tem que perguntar para o teu médico, tá, consulta um médico, o Dr. Leonardo está aí, já pode, entra no privado, lá, conversa com o Dr. Leonardo, marca uma consulta, nós aqui em casa, consultamos o médico, porque tem, tem dosagem, não é assim, ah, vou tomar o remédio e pronto, né, então Marlene, a minha sugestão é que você procure um médico, tá, Venturini, grande abraço, é, eu também vou fazer o meu, só minha esposa e filho, o churrasco, né Ventura, boa tarde, grande abraço, Ivone Bordeghini, imagine o próximo sábado, o prefeito comentou em uma entrevista, antecipar o feriado de aniversário de Toledo, e emendar fechado dia 13, segunda, procede isso, o Ivone, eu não ouvi nada, é, sobre isso, o aniversário é em dezembro, né, esquisito isso aí, é, o que eu sei é que, é, o que o prefeito já comentou, é que, por exemplo, nós não teremos a virar de ano, né, esse ano, o dinheiro, inclusive, será repassado a Garante Oeste, que é para estimular, os pequenos negócios, tá, é, e acho que a festividade do aniversário do município, também não deverá acontecer, tá, mas vou me informar melhor sobre isso aí, eu não ouvi, realmente não ouvi nada, Maria Thelma Cameran, Mário Rodrigues Annias, no Lago está cheio de pessoas caminhando, é, o que eu tinha acabado de falar, né, Mário, obrigado aí, confirmando aquilo que eu, que eu tinha comentado, a Marli Rosbach, nossa super fã, outra super fã, Edirce Maico da Rosa, boa tarde para vocês duas, Maria Santos de Lima, a Lourdes Senne Bugs, para tomar remédio, você tem que ter orientação médica, é isso aí, é o que eu falei, é, procura o médico, que vai receitar, vai ver a tua condição, tá, então não toma remédio por conta própria, certo, até porque daí depois, a Ivone escreveu aqui na rádio, obrigado Ivone, vou, vou atrás dessa informação aí, tá, que o prefeito, então quer antecipar o aniversário do município, Irani Vieira, boa noite, então assim ó, não toma remédio, porque daí quando você precisar tomar remédio para valer, às vezes não vai fazer o, não vai fazer efeito, né, é, complicado, Marli Rosbach dando risada, que o prefeito está parecendo o João Doria, né, governador do estado de São Paulo, que antecipou, fez feriadão lá em São Paulo, né, boa comparação aí, Marli, para a gente dar umas risadas, gente, agora falando sério, presta atenção, nós tivemos, a Rosemary, Rosemary Arnens também ouviu aí a questão de antecipação, né, então hoje tivemos mais 79 casos, tá, de Covid-19, 58 foram coletados no SUS, tá, já te respondo Adriana, sobre a tua pergunta aí, 21 na saúde privada, desses do SUS, 51 foram por PCR, 13 homens e 38 mulheres, 7 por testes rápidos, sendo 3 homens e 4 mulheres, na iniciativa privada, foram 5 por PCR, 2 homens e 3 mulheres, e 16 testes rápidos, 12 homens e 4 mulheres, com isso, chegamos a 2.811 notificações, 880 descartados, 405 ainda em análise pelo Laboratório Central, o LACEM, recuperados, né, a gente chegou a 536 recuperados, 24 pessoas recuperadas somente hoje, o que é um número bom, né, positivo, expressivo, mas vejam que o resultado, né, na conta, se a gente teve 79 e 24 recuperados, né, a conta ainda é negativa, tá certo? O bom vai ser quando nós começarmos a ter um número de casos positivos menor do que o número de pessoas, pessoas recuperadas, aí é sinal de que a curva começa a baixar, por enquanto a gente vê que a curva está aumentando, infelizmente tivemos 18 mortes, né, nos últimos 3 dias, nenhuma morte, isso é um bom sinal, né, e o número de leitos de UTI também diminuiu, e agora temos 1.526 casos confirmados, olha que aumentou o número de pacientes internados de ontem e para hoje, são 14 em enfermaria aqui de Toledo, tá, tô falando, e 18 em UTI, então nós temos aí 32 pacientes internados. Adriana Garcia me fez uma pergunta aqui, boa tarde, com esse aumento de casos, será que não será necessário fechar tudo conforme o decreto estadual? Adriana, essa é uma pergunta que muita gente tem me feito, inclusive hoje recebi essa pergunta, né, e a resposta que eu dei foi a seguinte, nós vamos ter que aguardar a próxima semana, por que que eu digo isso? porque a próxima semana é onde começam a aparecer os resultados daqueles 10 dias que o comércio de Toledo ficou fechado. Então, o ideal ainda era a gente ter fechado 14, 15 dias, né, mas na próxima semana nós começaremos a ter um cenário mais, como é que eu vou dizer, um cenário mais realista em relação àquelas medidas que foram tomadas os 10 dias que ficamos fechados, tá, então ainda é cedo para a gente discutir se é necessário fechar ou não fechar, tá, e seguir o que determina o decreto estadual. Por quê? Porque a partir da próxima semana é que efetivamente teremos o resultado daquelas ações. A minha impressão, e aí uma impressão minha, tá, Adriana, não é nada oficial, é Márcio, eu, Márcio Pimentel, jornalista, eu acredito que se na próxima semana o número de casos continuar tendo a mesma sequência que tivemos nesta, eu acredito que aí sim será necessário fechar tudo e seguir o que determina o decreto estadual, tá, e também tem uma só acho que não fechou agora porque houve essa não tem mais tanta pressão aspas, né, sobre o sistema de saúde então os leitos de UTI hoje com uma taxa de ocupação em torno de 50% é sinal de que a gente tem um respiro aí, tá, porque se a taxa de ocupação estivesse alta como chegou a ter 100% já em algumas semanas, em alguns dias, aí sim eu acredito que tudo seria fechado de novo, tá, Adriana? Boa tarde para a Kelly Hora, a Dani Bocorne, a Branca Vicente, escreveu aqui meus familiares são de Francisco Beltrão, ela mora lá em Cuiabá. Francisco Beltrão aqui no Sudoeste, né? Ela colocou aqui, ó, se cuidem, mas se sentirem os primeiros sintomas da doença, no terceiro estágio é extremamente difícil, corre enquanto dá tempo, mas se cuidem, sigam o protocolo. Obrigado aí, Branca, pela tua participação. A Pola Kogo, boa noite, a Leonie Peck, ao meu pai e minha mãe, né, seu José Donaldeste, que estão assistindo lá de Curitiba, a Eliane Cristina Pinheiro, boa noite, a Leia Ismael, boa noite, seu José, desejando aí um bom fim de semana. Aliás, gente, ó, deixa eu aproveitar que eu estou em casa, eu vou fazer um negócio que eu prometi que eu ia fazer, e eu vou mostrar o trabalho, cara, que a minha mãe fez, eu tenho que mostrar esse, esse trabalho que minha mãe fez, eu prometi que eu ia mostrar, deixa eu ligar a luz aqui, aí, ó, olha que coisa mais linda, esse, isso aqui, ó, deixa eu virar a câmera aqui, eu vou abrir, vou virar a câmera, aí vocês vão ver, olha aqui, ó, esse aqui, é um suplá de crochê, que a mamãe fez, pra nós aqui, direto da capital do estado, mandou, chegou, ontem aqui em Toledo, via Sedex, muito obrigado, minha mãe, veio, quantos vieram? Dez, vieram dez, né, obrigado, trabalho lindo aqui, feito pela minha mãe, um nepotismo aqui no programa, pra gente dar uma descontraída, tá? Viviane Damung Comarela, Márcio, respondendo a Adriana, adianta fechar tudo, não adianta fechar tudo, né, com o povo andando no lago, aquilo que comentamos a semana, não tem conscientização, hoje vi mãe com crianças nas praças, Viviane, eu também vi mães com crianças nas praças, e confesso que é difícil, né, a gente que tem criança aí, a nossa filha tá desde Marcio, sem sair de casa, saiu ontem pra ir ao dentista, deixei na porta, falei pra ela, a hora que você terminasse minha avisa, passei, peguei, deixei em casa, foi o que ela saiu de casa, né, e muitas crianças em Marcio, com máscara, né, brincando, então é difícil, né, eu concordo, não adianta fechar tudo, se as pessoas não têm conscientização, e os, e pior, né, os pais ainda fazendo festa, né, que exemplo que a gente tá passando pra essas crianças, né, com uma série de restrições, as crianças não são bobas não, gente, tá, as crianças, elas escutam, elas acompanham, né, daí, é, festa de aniversário de criança, tá, sem máscara, e tá acontecendo, não adianta a gente ficar aqui tapando o sol com a peneira, tem muita gente fazendo churrasquinho, festa, balada, né, então não adianta abrir ou fechar, se as pessoas não têm conscientização, né, quarentena não é férias, tá, quarentena não é férias, importante as pessoas terem isso na cabeça, Adriana Garcia, né, agradecendo aqui, a Lourdes Burgues, Burgues, fechar não é a solução, tem que isolar a doente e tirar essas máscaras, pois a fonte de contaminação é isso, a observação dela, a opinião dela, né, é só ver a contaminação antes e depois da máscara, Lourdes, a máscara, dependendo o tipo da máscara, ela reduz em quase, em até 90% a chance de contaminação, tá, em até 90%, dependendo da máscara, essas de tecido, elas 60%, aquelas de TNT, é 40%, tá, então depende muito o tipo da máscara, aquelas que o pessoal, profissionais de saúde usam, elas reduzem até 90% a chance de contaminação, tá, Lourdes, e outra, a máscara tem que ser trocada a cada duas horas, né, quatro horas, ou então, por exemplo, se você fala demais, que é o meu caso, né, aí você tem que trocar mais vezes de máscara, tá, mas a máscara ajuda, ajuda bastante, tá, mas é a tua opinião, e eu respeito demais a opinião de todo mundo aqui, Zé Augusto de Souza, boa noite, professor de matemática, ex-secretário aqui de agricultura, integrado às novas tecnologias, Zé, eu tô aprendendo ainda, eu sou meio analfabate aqui, mas tô, tô aprendendo, a Lúcia Camarela mandou aqui um elogio pro trabalho da minha mãe, obrigado, Lúcia, Rose Rosa, é isso mesmo, você sai na rua, tem um monte de grupinhos nas casas, conversando, todos sem máscara, minhas cachorras tão latindo aqui atrás, vocês não se assustem não, Elete Baltazar Valtric, também alojando o trabalho aqui, é, da mamã, a Mara Severo, nossa super fã, meu filho, meu filho também está desde março dentro de casa, a Helena Cristina Pinheiro, né, obrigado aí pelas palavras, a Marta Machado, mas fechar tudo não vai resolver, o povo tem que fazer a parte, cada um tem que fazer a sua parte, ela também não acha justo, bom, a Urilde Maria Flack, Márcio, aqueles telefones para denúncia não atendem, foi ligar no 355-8872 e 99973-6884, não atendem, o 355-8872 eu disse que coronavírus, Urilde, esse aí é quando você tem sintoma, tá, liga no 355-8872, é, liga no 153 da Guarda Municipal, tá, é, liga na 153, ela escreveu aqui que teve um churrasco, que ela sabe, com pessoas sem máscara e bebendo, liga no 153, Urilde, ou liga na polícia direta, a polícia militar também tem que ir, viu, quando eu cobro a fiscalização, da prefeitura, mas também a polícia militar tem a sua responsabilidade, tá, então liga no 153-190, Urilde, e mantém a gente informado, aí se não tiver funcionando, a gente puxa, ele é mesmo aqui, Helena Aurich Vendler, tá nos assistindo, Cesar Krieger, boa tarde, se cada um fizesse sua parte, passaríamos por isso com menos problemas, mas uma coisa é fato, vamos passar, e seremos pessoas bem melhores após tudo isso, eu espero, honestamente, Cesar Krieger, que a gente realmente entenda esse momento, e saiamos dessa pandemia, como pessoas melhores, tá, eu, eu acredito nisso, tenho trabalhado para isso, tenho procurado fazer minha parte, para que isso aconteça, e espero realmente que as pessoas saiam melhores. Gente, era isso por hoje, obrigado pela participação de vocês, pela companhia, tá, um ótimo sábado a todos, lembrando então, tivemos mais 79 casos, chegamos a 1526, a taxa de ocupação de UTI aqui, ficou em torno de 50%, né, tanto de UTI, quanto de leitos de enfermaria, então são boas notícias, tá certo, ó, beijão a todos, ótimo sábado, não deixe de ativar as suas notificações, tá certo, a Urilde escreveu aqui, foi ligado para o 190, e falaram que não pode fazer nada, que triste, liga no 153, Urilde, liga no 153, se tiver algum problema, me manda mensagem, que a gente vai resolver, e Vera Dama, boa noite com isso, eu me despeço, um ótimo sábado a todos, até qualquer hora, ou então segunda-feira, com o fim de tarde com o editor, lembrando que a Bruna Manfroy, segunda pela manhã, tem aí as informações também, Edenil Spitol, boa noite, tchau!